Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Direito Explicado. Meu nome é Vital Barbosa, sou advogado e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para você que está endividado, para conhecer a lei dos superendividados, para ver quem tem direito, quem pode com essa lei se beneficiar. Tem alguns artigos ali que são muito importantes. É de um colega advogado que eu trouxe o vídeo dele para colocar aqui no meu canal para você ter conhecimento. O que eu peço para você é que se inscreva no canal, deixe seu like, importante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para também conhecerem essa lei. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo para você. Assista ao vídeo. A lei do superendividamento, assim chamada a lei número 14.181 desse ano de 2021, é uma lei que veio para alterar o nosso Código de Defesa do Consumidor, incluindo neste Código um capítulo que dispõe sobre a prevenção e medidas para combater o chamado superendividamento. Nós temos aqui, por exemplo, o artigo 54A que trata, que dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, então só vale para proteger a pessoa física, a princípio, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Aí a lei, logo no seu parágrafo primeiro, já classifica aqui, já nos dá um conceito do que seria o chamado superendividamento. Olha que interessante. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, novamente pessoa física, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas. O que quer dizer vincenda? Aquelas que estão por vencer, aquelas que irão vencer ainda e também as que já venceram, no caso aqui das exigíveis, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. O que é o chamado mínimo existencial? Como o nome sugere, é aquele mínimo de patrimônio, de renda que você tem que ter para garantir a sua sobrevivência, né? É o básico. É a alimentação, hidratação, moradia, vestuário básico e esse tipo de coisa. Nada supérfluo, mas realmente é aquele básico. Se aquele consumidor, pessoa natural, que age de boa-fé, ele se superendivida, essa lei, então, traz mecanismos para poder combater e regulamentar e resolver essa situação desse consumidor, novamente, repito, de boa-fé, porque aquele que age de má-fé, aquele que toma empréstimo aqui, ali, 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 de má-fé para poder comprar carro de luxo, roupa de luxo, celular de luxo, né? Nada voltado à sua subsistência, mas pura e simplesmente buscando o luxo, esse não é contemplado por essa legislação, não. Essa legislação vem proteger o consumidor que se endivida de boa-fé, tá? É importante perceber que o Brasil, ele é um dos países que mais tem inadimplência no mundo. Aqui nós temos muitos e muitos devedores que não conseguem, de maneira nenhuma, saudar suas dívidas, porque tem correção monetária, juros, aquilo vira uma bola de neve, então, essa lei vem em boa hora, realmente. O objetivo dessa lei é trazer possibilidade maior de acordo, tá? E ela prioriza a existência desse acordo na esfera extrajudicial, ou seja, fora da justiça, pelo PROCON, por exemplo, pelos PROCONs dos municípios e estados aí afora no Brasil, não é? Ela possibilita ao devedor apresentar ao credor quem deve ao consumidor. O credor pode ser um banco, uma instituição bancária, etc. Possibilita aquele que deve apresentar um plano de pagamento ao credor. Olha que interessante. O devedor pode estabelecer, olha, não tem como pagar 100%, consigo pagar 50% dividido de tal forma, com uma carência de tantos meses para começar a pagar. Perfeito. Então, traz essa possibilidade aí com mais ênfase. E ela estabelece também um percentual da renda do devedor que não pode ser comprometida, justamente buscando aí garantir o seu mínimo existencial. E essa lei trata de dívidas, por exemplo, de cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, conta de água, luz, etc. E é interessante perceber que para poder fazer esse tipo de acordo, ao princípio, realmente não é necessário o acompanhamento de um advogado, embora seja muito aconselhável, pois ele que vai conseguir identificar ali, eventualmente, cláusulas são abusivas ou não em um determinado contrato com uma instituição bancária. Mas, certamente, se você for levar isso à justiça, se for uma causa de 20 salários mínimos ou mais, aí, sim, é necessário procurar um advogado, porque aí já passa a ser necessária a atuação do advogado no Juizado Especial da Vida, por exemplo. Então, essa lei vem em boa hora, vem para combater o superendividamento que realmente se agravou com a pandemia do coronavírus, a crise econômica dela decorrente, e realmente uma legislação que venha somar aí no nosso Código de Defesa do Consumidor.